Música Ai, se Jesus me diz amigo, deixa tudo e vem comigo, como posso resistir ao seu amor? Se Jesus me diz amigo, deixa tudo e vem comigo, como posso resistir ao seu amor? Se Jesus me diz amigo, deixa tudo e vem comigo, como posso resistir ao seu amor? Aí, se Jesus me diz amigo, deixa tudo e vem comigo, como